Os planos de saúde vão ser obrigados a criar ouvidorias. A ideia é reduzir o conflito entre usuários e as operadoras. A nova regra será publicada amanhã e as empresas terão 180 dias para se adequar às novas regras. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje durante audiência pública na Câmara dos Deputados que os planos de saúde vão ter que criar ouvidorias. O objetivo é reduzir os conflitos entre os usuários e as operadoras. Estará publicada amanhã no Diário Oficial, encerrou a consulta pública, uma nova regra da ANS que obriga os planos de saúde e operadores de saúde a terem ouvidorias próprias. Acreditamos que isso vai reduzir ainda mais a necessidade do usuário ter que entrar com processo contra as operadoras. O ministro da Saúde também falou sobre os números da dengue no Brasil. Até agora foram registrados 580 mil casos suspeitos da doença. Os estados com maior número de casos de dengue são Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Agora circulam 4 tipos de vírus da dengue no país e esse é o principal motivo pelo aumento do número de casos. A gente mede uma forte ação da saúde quando, além do esforço de redução do número de casos, a gente consegue reduzir casos graves e óbitos. A gente pode reduzir casos graves e óbitos de saúde quando, além do esforço de redução do número de casos de vírus da doença.